Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Figueiredo e o vídeo de hoje é mais um projeto do Reciclarte. E este mês o material escolhido foi caixa de fósforo, sugerido pelo canal da Ana Rogéria, mostrando como se faz. Eu vou deixar o link do canal da Ana Rogéria no card e na descrição do vídeo, assim como todos os canais também para vocês conhecerem. Se você gostou dessa ideia, já deixa seu like e se não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades e vamos lá conferir a minha ideia. Para este projeto eu estou utilizando essa caixinha de fósforo grande e vamos começar decorando essa parte de cima, olha só. Para isso eu vou utilizar tecido, vou utilizar esse tecido rosa com flores, recortei neste modelo, olha só. E vou utilizar a cola cascores para colar. Para recortar o tamanho do tecido é só posicionar a caixinha bem em cima, conforme eu vou colar aqui e aí você veja as medidas certinho para poder recortar. Olha só, você vai posicionar desse jeito e vai recortar deixando os espaços para depois dar acabamento. E aqui eu já estou colando essa parte de baixo e agora nós vamos colar também a lateral e essa parte de cima. Primeiro vamos colar essa parte aqui, fechando assim essa outra parte da abertura da caixinha, olha só. Após colarmos essa parte de cima vamos colar também a lateral e todos os lados da caixinha. E esta ideia é super fácil de fazer e o resultado fica super linda. Vocês vão ver aqui o resultado depois. Eu amei fazer e tenho certeza também que vocês vão gostar dos outros projetos das outras participantes. Não esqueçam também de conferir as outras ideias. E se você ainda não me segue no Instagram e Facebook, já quero te convidar a me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui do Facebook e Instagram Artesanato Maria Figueiredo na descrição do vídeo. Eu vou esperar por vocês lá que lá eu posto muita coisa legal também. Finalizando a colagem, vamos colar também essa pontinha aqui, olha só. E agora nós vamos recortar dos quatro cantos até a nossa caixinha de fósforo. E vai ficar desse jeito. E agora é só passar a cola branca e colar virando para dentro para dar um acabamento. E para a outra parte da caixinha vamos precisar de um tecido. Olha só, você vai também fazer isso. Vai colocar o tecido no centro e vai fazer a marcação. Em seguida, recorte os quatro cantos. Vai ficar desse jeito, olha só. E aí é só colar a caixinha no centro e as demais partes. Colei a caixinha no meio aqui do tecido e agora vou colar de todos os outros lados. Se você está gostando dessa ideia, não esqueça do seu joinha aqui embaixo. Vamos precisar também de outro tecido. O tamanho eu vou deixar na descrição do vídeo. E agora nós vamos virar aqui nos avessos e vamos costurar. Olha só, como eu estou fazendo aqui, que vocês vão fazer também. Costurei a pontinha e vou seguir costurando até o final. Lembrando de deixar essa pontinha aberta para virarmos. Olha só, nós vamos retirar tudo avesso, conforme estou mostrando aqui para vocês. E está o meu tecido do lado correto para trabalharmos. E agora vamos utilizar algodão. Vamos encher essa parte aqui todinha com algodão. Eu estou utilizando o palito de churrasco para ajudar. E aí é só finalizar aqui na pontinha. Após costurar, espalhe bem o algodão para ficar certinho esse enchimento. E aí é só pegar a caixinha novamente. Olha só, como já está toda colada com o tecido. Vamos posicionar aqui o enchimento nessa parte de cima. E aí é só colar na caixinha. Lembrando que nós vamos colar essa parte que nós costuramos para baixo. E faça o mesmo procedimento dos outros lados também. Olha só como já está ficando o sofazinho. Analisando a colagem, estou ajeitando aqui certinho o enchimento. E vou dar um acabamento aqui nessas duas pontinhas com essa florzinha de tecido. E vou colar também essa fita de pompom nessa parte de baixo aqui do meu sofá. Para o puxador do porta-joias, eu vou utilizar esse EVA e vou colar. Olha só, vamos enrolar ele. Finalizando, nós vamos colar novamente para segurar. Vou dar um acabamento nessa pontinha aqui, utilizando uma meia pérola. E aí é só colar aqui na nossa caixinha. E vou fazer também uma mini almofada. Olha só, eu peguei um tecido e coloquei algodão dentro. E aí é só colar os quatro lados. Finalizando a colagem, ajeite aí a sua almofada e cole uma meia pérola no centro. E vejam que lindo que ficou. Gente, eu também colei minha pérola nessa parte de baixo da fita de pompom. E olha só o resultado do nosso trabalho. Porta-joias aqui de sofá feito com caixinha de fósforo. E é um trabalho super simples e fácil de fazer e fica super lindo, né? Quem diria que uma caixinha de fósforo ia se transformar nesse lindo sofá porta-joias. Então é isso pessoal, esse é o resultado do projeto de hoje do Reciclarte. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esqueça de conhecer as ideias de todas as participantes. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.